...importante pra mim. Por que não? O que foi? Não consegue falar? Por que? Perdeu a voz? Posso ajudar de alguma maneira? Quer que eu te siga? Acho que não tem escolha, então. Perdeu a voz. Perdeu a voz. O que é isso? 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 Você tem que se enviar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela correu em direção às cabanas das crianças, rápida, como se as moiras estivessem atrás dela. Eu gritei algumas coisas desagradáveis. Ela estragou a minha manhã e infelizmente tinha perdido a voz, então não acho que ela tenha ouvido. Ela correu para o orfanato. As crianças devem saber de algo, ou talvez a velha que cuida delas. Aquela velha não fala com estranhos. E você é um estranho. Ela falaria com você? Eu já falei com ela. Tenho os meus truques. Está bem. Me ajudaste e eu não sou tacanho. Venha comigo. Atenção! Ademão! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.